A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Senhor nos sustenta das necessidades, sua graça e amor sem igual. O preço da cruz é o presente de Deus, por isso eu vou proclamar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CANTE AO SENHOR A CIDADE NO BRASIL CANTE AO SENHOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL